Bom dia, aqui na nossa décima sexta aula, a gente finalmente vai ver essa parte do curso multilinear. Até agora a gente viu álgebra linear, que vamos continuar vendo, mas agora a gente vai ver produto tensorial, álgebra multilinear, com todos os detalhes que lhes são merecidos. A primeira coisa que a gente vai ver, para que a gente defina álgebra multilinear, primeiro a gente vai definir, acho que todo mundo já sabe essa definição, mas é sempre bom relembrar o que é álgebra. Álgebra não é nada mais do que um espaço vetorial munido de um produto, uma composição com certas propriedades. Então a gente considera V um espaço vetorial sobre o corpo K, e essa dupla, esse par, que é o espaço vetorial e a composição, ou se vocês preferirem chamar assim o produto, é uma álgebra e ela tem que ser fechada. Ou seja, se eu fizer essa composição, tome essa composição, pegue dois elementos da álgebra, ainda tem que dar um elemento da álgebra. Então aqui você toma dois elementos, U e V, no espaço vetorial, ou seja, dois vetores, e leva nesse novo vetor, que é o produto com V, onde esse produto é o produto que mune a álgebra. No nosso caso aqui, pessoal, essa álgebra, claro, vai ser a álgebra tensorial, e esse produto será o produto tensorial, mas essa é uma definição arbitrária, que vale para qualquer álgebra. Então esse par V e produto, ou seja, se eu tiver o espaço vetorial e muni-lo e equipá-lo com um produto, então isso daqui é chamado álgebra, se o produto for bilinear. Ou seja, ele é linear aqui na segunda entrada, preserva a soma, ele é linear também na primeira entrada, ou seja, preserva a soma na primeira entrada, e é a mesma coisa, essas propriedades 1 e 2, é exatamente a mesma coisa de dizer que o produto é distributivo. E também a mesma coisa para o produto por escalar. Então, K é um corpo, A é um elemento do corpo, então quando eu multiplico A vezes o produto de U e V na álgebra, é a mesma coisa de multiplicar A vezes U, é o produto por escalar, vezes o vetor V, que é a mesma coisa de multiplicar U pelo AV, ou seja, também o produto é distributivo perante multiplicação por escalar. Se existir um elemento E no espaço vetorial tal que, se eu multiplicar o elemento pelo vetor U e der a mesma coisa para o U, a esquerda e a direita, então a gente chama V munido desse produto uma álgebra unital ou álgebra com unidade. A álgebra, ela é comutativa, se o V é igual a VU, no caso da álgebra tensorial, a álgebra não é comutativa, e é associativa, se satisfizer a propriedade associativa, em relação ao produto que imune o espaço vetorial. Então, essa é a definição de álgebra, e claro que a gente vai focar aqui na álgebra tensorial. Antes de a gente começar a ver a álgebra tensorial, a gente tem que definir a álgebra multilinear. Então, tome aqui V1, V2, VP maiúsculos e W, espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K. Então, essa aplicação Φ, lembra o seguinte, aplicações lineares são aplicações de um espaço, V1, no espaço W, que satisfazem as propriedades de transformação linear. Agora, o domínio, ele não é um só espaço vetorial. O domínio são vários, aqui no caso P, espaços vetoriais, e podem ser, claro, diferentes. Então, essa aplicação que leva um produto cartesiano de espaços vetoriais em outro espaço vetorial, ela é multilinear. Nesse caso, claro, como tem P, como tem P componentes, tem P espaços vetoriais aqui no domínio, a gente vai dizer que ela é P linear, não por isso, mas por essas propriedades que eu vou falar em poucos segundos. Então, a gente disse que ela é P linear, ou multilinear, nesse caso, exatamente P linear, se ela for linear em cada um dos seus P argumentos, enquanto os outros argumentos estão fixos. Ou seja, considere um elemento C do corpo, Vj e Vj' são vetores no espaço vetorial V maiúsculo J, para cada um desses J, nesses índices aqui, 1, 2, até P. Então, olha só, a aplicação linear, vamos prestar atenção aqui nesse lado direito, a aplicação linear agindo, a aplicação linear, então cada uma, o V1 está na primeira cópia, o V2 estará na segunda cópia, no V2, e o elemento Vi, aqui o elemento Vi, ele está na iésima cópia, aqui, do espaço vetorial, no iésimo espaço vetorial, o Vi. E o Vp é a última entrada, que é um vetor desse espaço Vp. Então, olha só, pensem no seguinte, suponha que todos os argumentos, todos os outros vetores sejam fixos, só que agora, o Vi, eu considero dois vetores, Vi e Vi' no espaço vetorial V maiúsculo I, então a aplicação linear, aqui, quando eu aplico na soma, ela dá exatamente a soma das aplicações lineares. Lembrando que todos os outros vetores estão fixos, e o Vi, na entrada Vi, que o I pode ser 1, pode ser 2, pode ser P, pode ser até P. Então, isso vale para toda entrada, para qualquer entrada. Então, o Vi aqui é uma I, é um índice arbitrário, que varia de 1 até P, então em qualquer entrada isso vale. Então, se eu, na iésima entrada, se eu avaliar o Fi na iésima entrada, na soma de vetores na iésima entrada, vai dar o Fi do Vi, na iésima entrada, mais Fi de Vi' na iésima entrada. E a mesma coisa para a multiplicação por escalar. O escalar, ele sai dessa aplicação. Quando P é igual a 1, então a aplicação é linear, porque eu só tenho uma entrada. E no caso onde P é o A2, a aplicação é bilinear, que a gente já viu extensamente no capítulo 3, né? Capítulo 3. Ou 2. Enfim. É porque eu tirei o capítulo de complificação em relação ao meu livro, né? Mas, enfim, no capítulo de aplicações bilineares. Essas aplicações, elas formam o espaço editorial, que é um subespaço editorial do espaço de todas as aplicações multilineares, né? Pelineares, nesse caso. Quando a gente define a soma de aplicações pelineares, e a multiplicação por escalar de uma aplicação pelinear, da maneira usual que a gente definia a soma de aplicações lineares, né? Então, a soma de duas aplicações lineares, psi e fi, aplicada em P vetores, é a psi aplicada nos P vetores, mais o fi aplicado nos P vetores. E a mesma coisa, quando eu multiplico a transformação linear fi por um escalar A no corpo, agindo em P vetores, o A é exatamente o A que multiplica o fi agindo em P vetores. E esse subespaço vetorial, existe um exercício no livro que vocês provarão que, de fato, eu tenho que verificar as propriedades de espaço vetorial. É denominado homomorfismos de V1 até Vp, ou seja, o que tiver aqui antes do ponto e vírgula, na nossa anotação, é o domínio. E o que tiver após o ponto e vírgula é o contradomínio. Então, olha só, o domínio é V1, é o produto cartesiano V1, V2 até Vp, então está aqui, V1, V2 até Vp. E o contradomínio W está depois aqui do ponto e vírgula. Então, a fi, é a mesma coisa simbolizar isso daqui, o fi vai do domínio V1 até Vp, produto cartesiano, V1, V2 até Vp, no contradomínio W. Então, são homomorfismos do produto cartesiano no W. A gente vai utilizar essa anotação aqui bastante neste capítulo, neste capítulo final do curso. Seja V um espaço vetorial real, então a complexificação, eu posso complexificar o V, quando tomo o produto tensorial com os complexos. Este produto tensorial, a gente vai ver com bastante calma depois, é o produto tensorial real. Então, essa anotação aqui, V complexo, complexificado, é exatamente o produto tensorial do C pelo espaço vetorial V. E esse símbolo R indica justamente que o produto tensorial é sobre os reais. A gente pode fazer o V complexificado, um espaço vetorial complexo, se a gente definir a multiplicação complexa dessa maneira, onde A e B são complexos e V é um vetor. Então, satisfaz essa propriedade. Então, cada vetor no espaço V complexificado, ele pode ser expresso como um vetor do espaço vetorial real, produto tensorial com 1, ou seja, V1, então, ele denotará a parte real e o V2 denotará a parte imaginária. Dessa maneira. E a multiplicação, dado o número complexo, A mais IB, onde A e B são números reais, então é exatamente a regra usual. Aplica-se a propriedade distributiva. Eu estou omitindo aqui o símbolo de produto tensorial, mas o A multiplica o V1. Está aqui, A, V1. Depois, o A multiplica o IV2. Está aqui, A, I, V2. Depois, o IB vai multiplicar o V1. Então, vai ficar aqui, I, B, V1. Agora, o IB vai multiplicar o IV2. I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar um número real aqui com o sinal negativo. E eu separei aqui a parte real da parte imaginária. Então, essa é a multiplicação por número complexo. E a gente pode definir, denotar o espaço vetorial complexificado como uma cópia do espaço vetorial real, mais I vezes o espaço vetorial real. E também, então, existe uma imersão, ou seja, uma transformação injetiva do V no espaço vetorial complexificado, dada dessa maneira. Todos os vetores, no espaço vetorial, eles podem ser interpretados como a parte real do vetor no espaço complexificado, tá? Se todos esses espaços vetoriais eles possuírem dimensão finita, então esse espaço das transformações lineares também vai ter dimensão finita, tá? E mais precisamente, mais precisamente, a dimensão desse espaço vetorial das transformações multilineares é exatamente a dimensão do V1 que é o primeiro elemento do produto cartesiano no domínio vezes a dimensão do V2 que é o segundo elemento do produto cartesiano no domínio até a dimensão do VP que é a pésima entrada do produto cartesiano no domínio vezes a dimensão de U, né? É claro que, né, isso daqui se verifica porque a dimensão dessa aplicação é exatamente as imagens dos vetores nessas bases respectivas, né, do V1 até VP e são determinadas pelas componentes na base de U então, de uma certa maneira a gente está considerando a união é... é... perdão, o produto dessas bases, né? Então por isso que é o produto das dimensões de todas as componentes que formam o produto cartesiano no espaço vetorial juntamente com a dimensão do contradomínio, tá? Olha só, pessoal uma afirmação bastante importante aqui é o seguinte é que pra maioria das aplicações práticas nesse capítulo a gente vai considerar o contradomínio como sendo o corpo, né? o espaço vetorial o corpo é mais do que o espaço vetorial mas em particular o corpo satisfaz a propriedade de espaço vetorial mas em particular satisfaz a propriedade de corpo claro, porque é um corpo mas isso engloba as propriedades de espaço vetorial então quando o espaço vetorial do contradomínio for o corpo a gente denota olha só, a única diferença é que agora o contradomínio é o corpo e esse espaço é o espaço das aplicações multilineares no produto cartesiano aqui no caso as aplicações pelineares que são multilineares, claro e essas aplicações pelineares elas são denominadas formas pelineares quando eu só tenho uma cópia então esses homomorfismos ou seja, aplicações lineares o espaço vetorial das aplicações lineares que levam vetores no corpo é exatamente o espaço dual exemplo a multiplicação de números reais então a aplicação linear é exatamente a multiplicação de números reais os espaços vetoriais aqui em questão são corpos eu tenho duas cópias aqui no domínio e uma cópia no contradomínio então a aplicação ela toma dois vetores aqui x e y nos reais e leva no produto dos dois vetores que ainda é um número real é um vetor, claro mas é um número real essa aplicação é bilinear porque a multiplicação de números reais é bilinear proposição seja u e v espaços vetoriais espaços vetoriais sobre o mesmo corpo k e s no no um subconjunto do subespaço vetorial do espaço vetorial u um conjunto de geradores então se duas aplicações lineares phi, psi cujo domínio é um produto cartesiano formado por p p cópias do espaço vetorial u e o contradomínio é o espaço vetorial v são tais que phi aplicado em p vetores é igual a psi aplicado em p vetores nos mesmos p vetores para quaisquer v1, v2 até vp nesse conjunto do de uma das cópias do domínio então se a phi aplicada no mesmo conjunto de vetores foi igual a psi aplicada no mesmo conjunto de vetores então phi é igual a psi essa aqui é uma proposição importante cuja demonstração é claro que ela é óbvia quando quando p é igual a 1 porque se phi de v1 é igual a psi de v1 eu posso escrever isso como uma diferença de phi menos psi aplicado em u para todo u e a gente já sabe que isso é aplicação nula então phi é igual a psi nesse caso então suponha que ela seja válida para todo k menor ou igual a p e considero essa aplicação aqui onde eu tenho ou considero p mais 1 vezes cópias do espaço vetorial u no domínio tais que essa propriedade se verifique para quaisquer vetores então olha só tome um v fixo um v no espaço vetorial u fixo e defina aplicações phi e psi agora na olha só a phi e psi elas estão aqui em p mais 1 vezes cópias e a gente vai definir então a phi e psi em p vezes p cópias do produto cartesiano o produto cartesiano de p cópias do espaço vetorial u tais que o phi aplicado em v1 v2 vp é igual a phi de v1 a mesma coisa aqui nas p primeiras entradas mais o v e a mesma coisa para o psi então pela hipótese de indução é phi linha e psi coincidem quando esses vetores estão no conjunto pertencem ao conjunto e pela hipótese de indução então o psi é igual a phi então a gente provou que assumindo que isso vale para p a gente provou que vale para p menos 1 p mais 1 entradas então a gente provou por indução a proposição exercício aqui exemplo mostre que dado uma aplicação phi do produto cartesiano v1 v2 até vk de espaços vetoriais e o espaço vetorial do contradomínio se essa aplicação aqui for calinear a sua imagem pode não ser um subespaço vetorial ou seja a imagem a gente provou que para transformações lineares tanto a imagem da transformação linear quanto o núcleo da mesma transformação linear são espaços vetoriais o núcleo é o espaço vetorial do domínio e a imagem é o espaço vetorial do contradomínio só que agora a gente vai ver que isso não vale para transformações calineares ou seja a sua imagem não é necessariamente um subespaço vetorial isso daqui é um exemplo do livro do Elon Elon Lages Lima de álgebra eu acho que de álgebra exterior essa 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 o livro dele tá então vamos considerar a aplicação linear Φ cujo domínio é o espaço vetorial é o produto cartesiano entre duas copas do espaço vetorial R2 e o contradomínio é o R4 então qualquer vetor em R4 que pertence a imagem de Φ ele pode ser expresso com o Φ de X e Y onde X e Y são vetores do de cópias do domínio a gente vai provar que para que o V ele pertença à imagem então as componentes do vetor V em R4 eles tem que satisfazer essa propriedade a gente vai provar isso primeira coisa seja E1 E2 aqui o E itálico uma base canônica de R2 e esse E1 E2 E3 E4 gótico a base canônica de R4 então com essa definição olha só como esses E1 E2 eles são base repetindo aqui E1 E2 é base de R2 e esse E1 E2 E3 E4 gótico são base de R4 então olha só aplicação bilinear definida aqui de base em base então o FI de E1 E1 onde esse E1 está em R2 aqui no domínio é igual a E1 do R4 FI de E1 E2 no domínio é igual a E2 no R4 o FI de E2 E1 é igual a E3 e o FI de E2 E2 é igual a E4 então por um lado o V qualquer vetor em R4 como E1 gótico E2 gótico E3 gótico e E4 gótico são formam uma base do espaço vetorial R4 então qualquer vetor ele pode ser expresso como uma combinação linear de vetores do R4 onde V1 V2 V3 e V4 são componentes dos vetores que são elementos da combinação linear então por um lado o vetor V ele é escrito dessa maneira agora por outro lado se o V estivesse na imagem ele pode ser expresso como FI de X e Y onde X e Y são vetores de R2 então eu vou escrever o X como uma combinação linear dos elementos da base de R2 o Y como uma combinação linear de elementos da base do R2 como o FI é uma aplicação bilinear por hipótese então ela é linear na primeira entrada e na segunda entrada então eu vou utilizar a propriedade bilinearidade então as componentes escalares saem do produto então eu obtenho a segunda linha só que esse FI de 1 e 2 perdão ah pessoal aqui vamos vamos